Boa noite a todos os presentes, muito obrigado por estarem aqui no concerto comemorativo dos 74 anos do nosso Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi. Teremos hoje, neste palco, as participações do Coro Lírico, da Orquestra de Cordas e da Orquestra de Sopro do nosso Conservatório. Gostaria de agradecer pelo apoio cultural do Centro Cultural SESI Minas, filmagem Alimento dos Deuses, a Câmara dos Vereadores, que está presente aqui através da TV Câmara, e a realização deste evento é por conta do nosso Conservatório Estadual. Então, dando início à nossa noite de comemorações, eu convido ao palco o Colo Lírico do Conservatório, Regente, professora Marcela Manucci, pianista com repetidor, professor Daniel Lopes. A primeira música que ouviremos esta noite será o hino do Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi, composição e letra de Alberto Frateschi. Recebendo salvo de palmas para recebermos o Coro Lírico. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Peço que todos fiquem de pé, pois ouviremos agora o hino do Conservatório. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Boa noite a todos. Que alegria estar aqui comemorando os 74 anos dessa escola, nossa casa, o conservatório. As próximas peças que iremos apresentar são duas áreas de ópera. A primeira é o Vapenseiro, da ópera Nabucco de Verde. Essa música é uma música que os escravos hebreus ficam almejando a sua liberdade. E Bela Vita Militar é uma música que conta a história de dois rapazes que se encantam por belas donzelas. Amém. 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 nosso professor Jordan Benfica Mendes. O pessoal já vai se posicionar e eu venho agradecer novamente aos nossos apoiadores. Agradecer ao Centro Cultural SESI Minas, agradecer ao Alimento dos Deuses pelas filmagens, agradecer à Câmara dos Vereadores que está nos apoiando aqui através da TV Câmara. E você? Vocês viram que bonito o nosso coral, não é? Se você tem vontade de aprender a cantar, quiser participar de um coral, este é um dos corais que nós temos na nossa escola, você tem outros para poder escolher. Então, se você achou bacana, quer participar, preste atenção, em dezembro você pode fazer sua matrícula. Entre no site do Conservatório, www.conservatoriofratesc.com.br. Lá você encontrará um link para matrícula. Ok? Pessoal, então vamos dar início. Aplausos 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 Amém. 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 nós teremos agora a preparação do palco para a Orquestra Sopro de Vida. Enquanto a gente se prepara, eu gostaria de convidar o nosso diretor Carlos Giovanni para umas palavras aqui comigo. Enquanto o Carlos chega aqui, vocês viram aqui no palco mais um projeto nosso, o projeto de cordas. Aqui nós tínhamos violino, viola de arco, violoncelo, participação de piano e bateria. Esses são alguns dos 23 instrumentos que nós temos no nosso conservatório. Tenho aqui já no palco o nosso diretor. Por favor, gente, salva de palmas, nosso diretor Carlos Giovanni, primeiro ano de sua administração. Por favor, Carlos, com você as palavras. Imagina, obrigado. É um dia muito emocionante, muito feliz. aniversário do conservatório, está à frente aqui. Eu só tenho a agradecer a todos que sempre contribuíram, desde sua fundação, todos os professores que passaram, toda a equipe, ex-diretores, ex-vice-diretores, e também todo mundo que ainda está aqui, os meus colegas vice-diretores, especialistas que também estão aqui, professores, os ASBs, ATBs, superintendência, representado Maristela, Andresa, muito obrigado pela presença, representando a superintendente, Vânia Célia. E é isso. E também o motivo principal, os alunos. Tivemos apresentações lindas aqui, entre alunos e professores, à frente aqui. E é só um motivo de alegria. E aproveitar para agradecer também, de domingo, na Concha Acústica, os professores, regentes dos corais, grupo de choro, grupo de flauta, e aqueles que trabalharam nos bastidores. Lá atrás, na Concha, se vocês virem como foi aquele tanto de criança, aquele tanto de adolescente ali, para formar uma fila, e depois devolver em segurança para os pais, foi um trabalho muito difícil. Então, é agradecer toda a equipe. Eu só estou à frente, mas eu admiro o trabalho de todos vocês. E é isso. Hoje é só para agradecer a toda a equipe e a vocês que estão aqui hoje para curtir e para celebrar os 74 anos do Conservatório. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Carlos. Então, novamente, agradecer aqui ao Centro Cultural. E falar, no domingo, eu já convidei o pessoal lá para o ano que vem. Eu não posso deixar de fazer novamente o mesmo convite. A gente espera vocês no ano que vem, no próximo dia 6 de setembro, novamente aqui, aqui no SESI Minas. Já marca na agenda de vocês. Teremos um lindo espetáculo novamente, aguardando por vocês. Já vamos começar a construí-los esse ano. Então, como eu disse para vocês, nós temos 23 instrumentos no nosso conservatório. Como são vários, dois eu vou falar para vocês que não têm. A gente não tem gaita. Então, não precisa procurar a gente para gaita. Gaita a gente não tem. Mas os outros de sopo, você pode procurar a gente, que a gente vai ter lá. Outro que a gente não tem, gente, é arpa. Arpa também a gente não tem. Mas, se você quiser aprender, piano, teclado, órgão, bateria, percussão, violão, cavaquinho, viola caipira. Nós temos também violoncelo, viola, viola de arco. Temos canto. Devo estar esquecendo, mas instrumento. Temos acordeon, trompete, saxofone, clarinete, flauta transversal, flauta doce. E, no ano que vem, nós teremos ukulele. Então, mais um instrumento que teremos para o ano que vem. Falando de ano que vem, eu disse, se você ainda não é nosso aluno, em dezembro é época de você entrar no nosso site e fazer a sua matrícula. Deixa eu dar uma espiadinha aqui, gente. Saber como é que está o andamento das coisas. E aí, como estamos? Então, está quase. Falta pouco, muito pouco, para a gente estar fazendo, encerrando o nosso aniversário. E, olha aqui, o tanto de instrumento diferente que a gente vai ter aqui agora. Teremos sax tenor, guitarra, sax alto, flauta transversal, trompete, contrabaixo elétrico, trombone, clarinete, sax alto e tenor, eu já falei. nós teremos bateria, piano. E teremos também, eu não posso dar spoiler aqui, mas o final desse espetáculo aqui vai ser uma coisa diferente. aí a gente espera, e muita alegria daqui a pouco, nesse encerramento. Então, nós temos esses projetos que vocês viram aqui, nós temos também um projeto voltado para acordeon, chama Orquestra Sanfônica, do nosso querido professor Benedito. Temos os diversos corais que se apresentaram na Concha Acústica no domingo, o grupo de choro também que se apresentou no domingo. Temos também grupos de violão, temos grupos de violão infantil e temos também grupos de violão de adultos, está certo? Tudo isso no Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi, que fica na Avenida Nelson Freire, número 800. Mais uma espiadinha aqui, gente. E aí, como estamos aqui? Ó, então é isso aí, ó. Então, agora com vocês, Orquestra Sopro de Vida, Regente, Maestro Reginaldo de Oliveira Costa, Arranjos, Adaptação e Orquestração, Darcy Vieira. Salva de palmas, pessoal! Aplausos. 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 Obrigada. 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 O importante é que é o teu coração. São tantas já vividas São momentos que eu não Quero esquecer Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti Bate E às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Em paz da minha vida E o que ela me faz O pé que me faz Eu te mereço demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Thank you Thank you Thank you Convido isto Convido novamente A soprano Lívia Alexandra Opa! Troquei aqui a ordem Convido O tenor Tiago Neves Por favor Aplausos Aplausos She may be the face I can't forget A treasure, pleasure Or regret Maybe the treasure Or the place I have to pay She may be the song The summer sings Maybe the children How I am a grave And the love I am a grave She may be the beauty or the beast Maybe the famine or the feast Muita é um dia e um dia e um dia O que eu tenho She may be the middle of my dream As my reflectors in a stream She may not be what she may see Inside her share She may not be what she may see She may not be what she may see So proud and so proud That once the Lord is still in when they cry She may be the love that came out of the last Began to be a shadow of the past That I remember to the day I die She may be the peace that I survive The way away from I've alive The way I carry through the destruction of my knees I take my love and aan indoors And make them all my souvenirs O amigual about to me, the meaning of my life is same Oh, ah, same Oi, próxima música Cinema Paradiso Teremos a participação do solo de Vitor Hugo Moraes Costa No saxofone alto Aplausos Amém. 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 Convido, convido agora o nosso casal de solistas aqui, o Tiago Neves e a Lívia Alexandra, por favor. Aplausos. 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 Amém. 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 te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Nesse canto, lave o pranto do mundo pra estender a mão, dividir o gão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz ajuda a todos outra vez. E a desejar é hora de acender a chama da vida, e fazer a guerra inteira feliz. Música 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 Há quem falha que é o divino mistério profundo É o sopro do criador, uma atitude refleta de amor Você diz que a vida é prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer, pois a amada não é verga sofrer Eu só sei que o conteúdo da moça e da moça é o povo e a moça na fé Somos nós que fazemos a vida, como deram, puderam vir Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu perco com a pureza da resposta das crianças E a vida é bonita É bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar E cantar A beleza de ser um eterno aprendiz E não ter a vergonha de ser feliz Ah, eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e ser Ah, mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita E agora todo mundo, vamos lá Vem, eu quero ouvir Ah, meu Deus, eu sei É bonita É bonita E mais uma vez Viver E não ter a vergonha de ser feliz Viver E cantar E cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e ser Ah, mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita É a comida, é a comida Vai É a comida É a comida, é a comida É a comida, é a comida Vai, gente, obrigado